Não, não vou pro hospital, meu trota. Olha, imagina, no passo-re-passo a gente erra. Qual a capital de São Paulo? Qual a capital de São Paulo? Capital de São Paulo. Tá vendo? No passo-re-passo a gente erra qualquer coisa. Imagina valendo milhões. Tá doido. Eu, pra participar também, o pessoal acha, ah, ele é inteligente. Eu sou inteligente de nada, porque eu tô lendo tudo ali. Eu sei tudo, porque eu tô lendo tudo. Porque eu vejo as pessoas e falo, nossa, sabe que é difícil? E às vezes acertam e falam, como essa pessoa é inteligente. Nossa, quando eu fui com o Rafaú, você lembra que ele acertou o negócio da Suíça, lá da Cruz Vermelha? E eu, não, não responde, pelo amor de Deus. Achando que ele ia errar. E aí ele respondeu certo, amor. Foi o tipo assim, ó, acabou com a minha raça. Eu percebo que as pessoas ficam nervosas naquela prova do caminho. As pessoas quase desmaiam ali naquela prova. Ficam com medo. Eu já errei uma da Narina. Acho que era um negócio assim, quantas Narinas tem cinco pessoas? Você falou cinco? Eu falei, cinco. Foi, é verdade. Eu fui participar do programa do Silvio com o Alexandre. da Cacau Show, daquele Jogo das Três Pistas. Pô, e eu apresentei esse programa já. E eu escrevi esse programa. Mentira. Eu fui redator do Jogo das Três Pistas. Não do Silvio, mas eu já fui redator. Eu fazia. Então, macete pra pegar. Ah, e a moça chegou no camarim. Tudo bem, tudo bem. Vamos passar aqui. Vamos ver como que tá. E o Alexandre, cara, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Nervoso. E passou. Eu acertei tudo. Ele errou tudo. Falei, beleza, vou ganhar. Chegou no palco. Chegou nervoso. Não, do lado do Silvio eu fico todo agado, né? Fico com medo. E chegou no palco, ele acertou tudo. Mas assim, quase de primeira. Eu falei, não é possível. Ele acertou tudo. E eu errei tudo. Foi a maior derrota do programa. O legal é o mico, né? É, o Júlio falou que você participou já, não foi? Perdi pro Harry Johnson. Minha vida é muito aleatória. Não, mas você errou muito. Eu errei tudo. Eu passo vergonha. É isso que é legal. A gente dá risada disso, né? Mas dá vergonha. Eu fiquei muito chateado. Ah, no início dava mais. Mas conforme foi acontecendo várias vezes, aí eu... Agora eu já vi. Então, irmão, gente, tô indo pra passar vergonha. Eu fiquei pensando, será que o apresentador, no caso do Silvio, fica olhando pra você e fala, Nossa, o gober é burro. O gober é burro. Deve sair assim, de certeza. Eu não penso assim dos outros que vão no meu programa, entendeu? Eu acho que ele também não pensa. Não, ele tá ali pelo entretenimento. Mas ainda hoje, tipo, você ainda tem esse...